Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Também o Edu. E aí? E o nosso convidado de hoje é o Filipe Sampaio. Opa, beleza, galera? Olha aí. Primeiramente, cara, Filipe, muito obrigado aí por aceitar o convite e gravar conosco aqui do Dev na Estrada. E pra quem não te conhece, por favor, se apresente, cara. Beleza. Primeiro eu que agradeço o convite aí. Eu sou o Filipe Sampaio, trabalho na Magnets, consultoria de investimentos online. Trabalho com back-end e faço um pouco de front-end também. Vamos lá para o muralzinho de Natal, Ramon. Olha aí. Tô ouvindo a Simone já, cara. Muito bom. Então, primeiramente, vamos agradecer os nossos patrocinadores e apoios que apoiaram o cast aqui o ano todo. Primeiramente, Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, entre lá em alura.com.br. Se você quiser um emprego novo na área de TI, entre em Revelo. Você lá encontra os melhores empresas para se trabalhar na área de TI. Revelo.com.br. Se você quiser investir o seu rico dinheirinho, né, Ramon? É, é. Para investir bastante dinheirinho aqui, entre lá em magnets.com.br. O pessoal lá tem investimentos sob medidas para os seus sonhos. Tem um robô lá, um algoritmo de investimento que identifica os melhores cenários para você. E por último aqui, e não menos importante, né, Ramon? Temos a Bluesoft. É uma empresa de software muito da hora. Tem o Great Place to Work 2016, ganha 2017. Espera aí que eles ganham os 2018 também, né? Sensacional. São apaixonados por tecnologia, tá buscando profissionais, né, antenados, assim como você que escuta aqui o Dev na Estrada. Ficou interessado, entre lá em carreiras.blue. Você é o nosso ouvinte maravilhoso, sempre conectado, isso por dentro de tudo que tá rolando, né? É isso aí. É, acho que a gente não pode deixar de agradecer também, cara, os apoios que a gente teve, da galera do Apoia-se, todo mundo que ajudou a gente também, cara, sensacional. Muito obrigado, gente. Vocês moram nos nossos corações. Mas, se você também ainda não sabe do que eu estou falando, Então, você pode entrar lá em apoia.se, apoia.se, barra dev na estrada. Você também pode fazer parte dessa comunidade bonita e gostosa que a gente criou aqui, que a gente tem bastante orgulho e pode também ajudar esse projeto a continuar. Mas, também, a gente também tem a conta do PicPay, que é uma rede social de pagamentos. Se a gente tem a nossa conta lá, você quiser, você pode fazer uma doação lá. É um apoio não recorrente, né? Você pode, se você sentir vontade, você pode mandar uma ajudinha pra gente lá. E agora temos uma novidade também, né? Agora temos até uma carteira de Bitcoin, não é, Montanha? Olha só. Olha aí. Ai, cara, feel the hype. Feel the hype. Pra quem ficou pensando também que, nossa, os caras querem se aproveitar que o Bitcoin tá aumentando. Na verdade, algumas pessoas já falaram pra gente fazer uma carteira de Bitcoin. O Perim foi uma delas. O Perim me passa o Bitcoin lá na BrasilJS, cara. Ele falou assim, ó, tem um Bitcoin aqui e tal, está no celular aí. Aí falou lá um dia pra gente, ah, lá não deve ir na estrada, você podia aceitar Bitcoin e tal. Falei, legal. Então, Bitcoin é uma coisa que faz uns meses que eu tô mais por dentro. E falei, ah, quer saber? Vou criar lá, não custa nada. Então, bom, tem uma carteira lá, já teve uma doação, hein, Ramon? Talvez seja do Perim. Olha aí, cara. Talvez. Esse que é o problema. Quem doar, manda e-mail pra nós. Eu não sei, não dá pra rastrear, né? Não dá pra saber quem mandou. É bem diferente do PicPay, por exemplo. Aliás, PicPay lá, arroba Fê Montanha, hein, pra mandar uma doação única lá. E aí no PicPay a gente consegue lá dar um like, né, comentar lá pra pessoa. Já é bem diferente do Bitcoin. É, exato. E se você quiser mandar um Bitcoin, tá tranquilo também. Tá. Tá suado. Tá. Bem, tá. A gente aceita tranquilamente. Tranquilamente, ninguém vai reclamar. O Bitcoin é só um, né? É só um. É que se você mandar um Bitcoin, você não precisa nem mandar e-mail, não precisa fazer nada, tá bem tranquilo também. Bom, outra novidade que a gente fez também e quer fazer para o próximo ano também é o projeto do Dev Health. Né, ó, vocês devem... Quem acompanha o Dev na Estrada aí deve ter visto que entrou ali um episódio no nosso feed. Foi um episódio piloto, né? Um episódio meio descontraído no começo ali. E a ideia é bem essa, assim. Não é pra ser uma coisa... Não é pra ser um... Nossa, um produto novo do Dev na Estrada. É pra ser um projeto mesmo, pra ajudar nós mesmos e ajudar quem ouve o Dev na Estrada, que se preocupa ou quer se preocupar um pouco mais com esse lado da saúde. Então, é meio que... É um projeto pra gente tentar se firmar e fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que vai ser... Pra esse ano, talvez tenha mais um. Acredito que vai ser difícil. É. Mas o ano que vem a gente quer vir com mais episódios. A gente não sabe a frequência ainda. A gente não quis fazer isso. A gente quer manter o nosso compromisso que a gente tem com vocês com o Dev na Estrada, que é toda sexta-feira. Nunca falhou, né? Desde o começo a gente sempre teve esse compromisso. Com o Dev Health a gente não quer criar esse compromisso. A gente não quer que seja uma coisa ali que a gente vai fazer toda sexta-feira ou toda... Sei lá, todo dia, toda semana ou todo mês. A gente pensou numa média mensal ali, mas eu acho que a gente vai deixar meio aberto. É. Vai deixar as coisas acontecerem, mas eu acredito que o ano que vem vai ser uma coisa mais. Eu não quero deixar um mês, porque talvez eu queira fazer mais de uma vez por mês. Exato. Melhor não colocar isso. Não tem meta, né? Mas aí quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Bom, basicamente é isso. Então, de novo, nós queremos agradecer todo mundo. Todo mundo que apoia o Dev na Estrada, tanto financeiramente, tanto as empresas quanto as pessoas. Quanto apoia a gente escutando, né? Vocês, só de vocês serem nossos ouvintes e comentar e mostrar para o coleguinha do lado e compartilhar, interagir com a gente no Twitter. Tudo isso faz do Dev na Estrada ser melhor, faz você apoiar esse projeto aqui. Inclusive, a gente esqueceu de falar, mas a gente tem uma conta no Instagram agora. Então, entra lá também, ó, arroba o Dev na Estrada lá no Instagram. Vai ser bem bacana. Então, assim, entre lá também, interaja com a gente. Isso você já está ajudando o projeto. A gente sempre fala aqui de patrocínios e apoios no muralzinho. Mas só de você entrar, compartilhar com a gente, ouvir o nosso cast, mostrar para o amiguinho do lado, né? Compartilhar o que a gente faz aqui já é uma ajuda incrível, assim. Então, muito obrigado a todo mundo que ajuda o Dev na Estrada. E um Feliz Natal, né, Ramon? Ah, com certeza. Um Feliz Natal. Como o Montanha falou, eu não tenho muito mais o que falar. Eu só quero que todo mundo tenha um Natal maravilhoso nessa data tão bacana. E muita Simone para vocês, que vocês merecem. Boa! Vamos lá para o cast. Let it snow, let it snow, let it snow. Só para a gente colocar a introdução aqui, a gente vai falar sobre o fluxo de trabalho de projeto open source. Então, o Felipe vai contar um pouco disso para a gente. Então, vamos lá, cara. Começa aí, contando um pouco da sua história. Beleza, beleza. Então, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de software bem novo, assim. Eu comecei, na verdade, com front-end. Então, lá com uns 14, 15 anos de idade, eu já tinha uma noção. Comecei naquelas escolas de profissionalizantes aí que ensinam o básico. E foi uma oportunidade bem legal que eu tive lá atrás. Minha mãe investiu aí na minha educação cedo. E eu comecei a trabalhar com front-end. Fazia alguns freelas e tal, mas nada muito grande até mais ou menos os meus 17, 18 anos. Também sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar aí com... Antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento. Eu era... Eu tinha aquele título de web designer na época. Antigamente, a gente não chamava de front-end. Bons tempos, viu? É. E eu comecei a trabalhar, assim, bem aleatoriamente numa loja virtual de uma loja na Santofigene, que é uma região aqui de São Paulo. Olha aí. Que vende bastante produto... É. Produto eletrônico. Produto legalizado. Não, tô me lembrado. Produtos sortidos. 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 Exatamente. Então, eu entrei aí pra... Por incrível que pareça, pra gerenciar os anúncios do pessoal no site, no e-commerce, na época. E aí, eu acabei indo mais também pra fazer uma parte de... Devolver também a interface de algumas partes do e-commerce. Era uma loja exemplo da LocalWeb no passado aí. Era um dos primeiros e-commerces grandes, assim, sistemas de e-commerce escrito em ASP. Então, eu acabei tendo que aprender um pouquinho de ASP aí na época. Eu também programava em PHP. Foi mais ou menos a época que eu comecei a programar em PHP. Bom, eu fiquei um tempo aí. Depois, eu acabei entrando meio que conhecendo Python. Foi mais ou menos uma transição, assim, de front-ender pra um pouco mais de back-end. Há uns sete anos aí, mais ou menos, que isso aconteceu. Aí, eu comecei a conhecer Python e depois eu conheci Ruby e me apaixonei, assim. É engraçado que eu conheci Ruby e duas semanas depois da primeira vez que eu progamei Ruby, assim, eu comecei já num estágio, eu tava fazendo faculdade, entrei num estágio pra trabalhar com Ruby. Então, foi mais ou menos aí o começo do meu contato com o back-end mais profundo, assim. Eu entrei nesse estágio, eu acabei ficando dois anos lá na empresa e foi um período que eu aprendi absurdamente. Aprendi a todo dia, eu chegava em casa com a cabeça doendo, assim, de tanta coisa que eu aprendia todo dia relacionado a desenvolvimento de software, boas práticas. Foi lá que eu aprendi a testar. Na comunidade Ruby, você tem muito disso de boas práticas. Então, logo no começo, assim, eu já fui, eu não sabia que existia teste automatizado, por exemplo, TDD, essas coisas. E eu aprendi bastante entrando e tendo contato com Ruby. Isso aí é pra contar um pouquinho, assim, do background de como eu fui parar no Elixir. Vou contar o porquê Elixir daqui a pouco. Bom, então, nesse período aí, eu acabei meio que conhecendo várias tecnologias e, assim, eu lembro que foi uma época que eu tava muito sedento por conhecimento, tipo, eu acho que comecei a trabalhar em Ruby e isso, depois de um tempo, eu comecei a conhecer algumas outras linguagens e eu ouvi falar de uma tal de Elixir. Que era a droga mais forte, né? É, era a droga mais forte. É, o nível de hype só aumentando, né? Primeiro Ruby e tal, depois Elixir. É, tô até vendo aí já. Exatamente. Bom, eu conheci Elixir mais ou menos no final desse período aí que eu trabalhei nessa empresa. Tava bem no começo, se eu não me engano. Talvez eu esteja confundindo um pouquinho a ordem das coisas, mas conheci bem aí, há um tempo aí, Elixir já tá há alguns bons anos, há uns quatro anos no radar, se eu não me engano. E bom, eu fiquei interessado, mas não tinha muita perspectiva de trabalhar com aquilo, tipo... Só pra vocês que não conhecem Elixir, é uma linguagem de programação funcional. Ela foi criada por um brasileiro, o José Valim, que ele trabalha na plataforma tech aqui do Brasil. Ele trabalha da Polônia, mas ele trabalha pra empresa aqui do Brasil. E é um projeto que ele começou logo, assim, ele era core committer do Rails, Ruby on Rails. Core committer, ele tinha acesso lá ao repositório, então ele podia fazer o que ele quisesse lá. Num dos trabalhos que ele fez, melhorar a questão de performance e thread safety do Rails, Ele percebeu que Ruby não era muito boa nesse quesito, e era muito difícil trabalhar com concorrência em Ruby. Ele teve uma ideia, tipo, experimentando algumas coisas. A história é um pouquinho mais longa, mas ele conheceu Erlang, que é um nível hipster um pouquinho maior. Você vai chegar lá ainda. Ele conheceu Erlang e aí ele gostou bastante da linguagem, mas ele não gostava do que não existia na linguagem, assim. Tipo, depois ele explica isso melhor, que é tudo ferramental, um pouco da síntax, apesar dele não reclamar da síntax. Então, ele decidiu meio que criar uma linguagem em cima da Erlang, que veio a ser Elixir. O Elixir tava aí, bem nos primórdios, eu conheci um pouco. E aí eu acabei entrando na Magnets, num período aí eu não consegui mais ver Elixir. Os caras te ajudando, né, mano? Te ajudando a superar as drogas. Sim, sim. Na Magnets a gente trabalhava, naquela época, majoritariamente com Ruby, com JavaScript. Uma stack um pouquinho mais padrão, assim. Pulando um pouquinho aí, eu comecei a ver um pouquinho de Elixir depois que a linguagem começou a se popularizar mais. Até tentei alguns pull requests, eu acabei contribuindo em alguns commits, bem poucos lá no passado. Mas aí eu deixei quieto. Até um dia, assim, que, sei lá, eu tava voltando a ficar curioso em Elixir. E trabalhando com o Fabiano, o Fabiano Bezelga, ele falou aqui em um dos episódios. Ele tava trabalhando do lado dele, assim, fazendo pair. Vi que ele tinha uns papéis de parede, umas fotos bem fodas, assim. E eu perguntei pra ele de onde que tava vindo, não era padrão do Mac. E aí ele me apresentou um site que é o One Splash, não sei se vocês já ouviram falar. Que é um site de fotos profissionais, totalmente gratuitas. E assim, tem muita foto muito legal, assim, muito bonita mesmo. E aí o Fabiano meio que, ele tinha feito uma ferramenta, um scrapper, pra baixar todas as fotos do One Splash. Na época era tudo no HTML ali, então dava pra capturar todos os links ali e baixar todas as fotos. E aí, beleza, como eu tava curioso aí pra começar a trabalhar com Elixir, eu fiquei com vontade de fazer algo relacionado ao Elixir, né? Só que, bom, eu não manjava muito. Fui pesquisar, assim, ferramentas. Tipo, em Ruby você tem o padrão lá, o parser primeiro. Você precisava de alguma ferramenta que faça o download da página, basicamente um cliente HTTP simples, o do Ruby funcionava. E pra parciar a página, pra você pegar todos os links das imagens, você precisava de um parser HTML. No Ruby a gente usa um tal de Nokogiri, uma tal de Nokogiri. É outro nome bem hipster aí. E beleza, no Elixir, fui pesquisar e quase não tinham ferramentas. Pelo menos, não tinham ferramentas pra fazer o parsing de HTML, que era o que eu precisava pra ler a página, interpretar a página. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu acabei encontrando, não em Elixir, mas uma ferramenta escrita em Erlang. E pra quem não sabe, Elixir e Erlang são duas linguagens que elas trabalham juntas. Elas trabalham em cima da máquina virtual do Erlang. E o José Valim fez a linguagem de uma forma, a Elixir, de uma forma que você consegue chamar código Erlang de dentro da Elixir de maneira bem fácil. Então, eu achei um parser aí, uma ferramenta que fazia um parsing de HTML em Erlang. Só que ela só me entregava lá a estrutura de HTML. Foi aí que eu comecei a ter uma ideia de um projeto open source, que é mais ou menos o trabalho em cima desse projeto, que é o que eu vou falar aqui hoje. Mas antes de começar o projeto, comecei a experimentar algumas coisas. Então, tipo, sei lá, eu queria só pegar todos os links que tinham na página. Então, basicamente, eu pegava a árvore, que era parciada pela essa ferramenta, que chama MockWeb. É uma parte importante aí. Eu pegava essa ferramenta e fazia uma busca em árvore. Não sei se vocês lembram de alguma matéria aí na faculdade ou algum outro lugar. Queria não lembrar. Ah, bom, queria não lembrar, né, Raul? É, sim. Eu, no caso, eu não estudei computação. Meu curso era um pouquinho mais voltado a negócios, então não tinha coisas muito profundas no sentido de algoritmos e tal. Mas o básico aí de navegar em uma árvore binária, pelo menos eu consegui pegar. E aí, com essa base aí que eu tinha, eu consegui fazer uma ferramenta, um pedaço de código, que basicamente pegava todos os links de imagens dentro dessa árvore, que era parciada desse site Unsplash. Beleza, aquilo lá resolvi o meu problema. Eu só precisava disso pra construir meu scrapper e aí trabalhar em cima e baixar todo, meio que fazer o que o Fabiano tinha feito em Ruby e fazer em Elixir. Mas, não satisfeito, eu comecei a ver ali uma possibilidade de meio que trabalhar com aquela resolução e tornar ela mais genérica e criar alguma coisa que fosse útil pra comunidade e pras outras pessoas. Então, eu comecei a pensar, o Elixir tem uma feature bem interessante de... Ela chama Patter Matching, que é uma forma de você meio que associar valores. Vendo Patter Matching, eu vi uma possibilidade ali de criar um seletor CSS. Lembrando daquele meu background, front-end, eu gostava bastante de CSS e eu gostava bastante especialmente do jQuery, na facilidade que o jQuery tinha pra você selecionar coisas no seu nó. Hoje você não usa mais jQuery, geralmente, mas eu gostava daquela interface simplificada ali. Que isso, cara? Não usa jQuery? Como assim, cara? Que isso, que isso. Hoje o pessoal tem, pelo menos o que eu venho acompanhando, a comunidade front, o pessoal tem se distanciado um pouquinho do jQuery, mas o jQuery salvou vidas, eu acho que ele facilitou e economizou muito tempo de todo mundo. E acho que foi uma das minhas inspirações, assim. E bom, pensando assim no jQuery, eu queria criar um projeto. Eu não tinha uma experiência com open source na época. Eu queria criar um projeto que fosse útil pra outras pessoas. E também vale ressaltar, meio que na época eu tinha um pouco de contato com algumas pessoas da comunidade de open source. E um cara que trabalhava comigo, o Rafael Rinaldi, ele sempre contribuía ou ele sempre entrava em discussões e, sei lá, eu não tinha essa... Antes de eu ter a ideia de fazer a ferramenta open source, eu não tinha essa atitude, assim, de tipo, ah, vou contribuir com a comunidade e tal. Trocando ideia com o Rafael, conhecendo o Rafael França também, que é um dos core commiters do Rails, meio que me deu essa vontade de criar um projeto open source, assim. Não parecia uma coisa tão distante, uma coisa tão de outro mundo, assim, criar um projeto. Achei que era só pra você mandar um chupa lá, pro... Ah, eu fiz em Elixir, não em Ruby, né? Ah, que isso, que isso. Toma essa aí. Que nada, o trabalho do pessoal lá em Ruby, no Rails, é tão complexo quanto o de Elixir. Eu tenho a agradecer, assim, a... A gente tem bastante brasileiro que contribui com a comunidade Ruby. Eu acho que eles devem servir, assim, de inspiração pro pessoal de Elixir. Eu acho que serve, de certa forma, como contribuição e como evoluir a comunidade através de open source, né? Mas, enfim, falando, esses caras eram aí as inspirações pra mim naquela época. E aí eu resolvi, sei lá, abrir o código e fazer essa pequena... Esse pequeno seletor. Era, no início, era só um seletor de classe de CSS. E era um código tosqueiro, era muito, muito tosco. Bom, comecei, comecei o projeto. Abri o open source. Lá no começo não tinha muito movimento, mas eu vi que as pessoas já começaram a se interessar, assim. Alguns poucos stars ali no GitHub. Só que aí eu percebi que a quantidade de... Primeiro que não era muito útil selecionar só por classe. Aí eu comecei a adicionar alguns outros seletores. Tipo, selecionar por ID. Aí depois tentar selecionar por tipo. Comecei a ver que isso não escalava da forma com que tava. Meio que eu tive que ir atrás de blog posts na comunidade. Ir atrás de conhecimento. Tipo, ETbilu, buscando conhecimento. Isso que você falou, cara, de... Ah, eu vi que não era tão bom só fazer por classe, né? Eu fui fazer por ID e tal. Isso foi as próprias pessoas da comunidade que foram dando feedback pra você? Ou foi uma coisa que você pensou e falou... Pô, verdade, isso aqui tá... Eu comecei, tá um pouco cru agora. Agora eu vou melhorar. Foi já um feedback instantâneo da comunidade? Ou foi a partir de você mesmo? No começo, partiu de mim mesmo. No começo, não tinha tanta utilização ainda. Tipo, tinham coisas que eram meio que no mesmo nível de complexidade daquilo que eu tinha implementado. Então, eu pensei... Ah, seria legal ter isso aqui. E depois que eu adicionei essas, sei lá, o seletor de ID, o seletor de tipo, que é o seletor de tag, começaram a ter algumas outras demandas. Por exemplo, você buscar um seletor descendente selector. Tipo, basicamente você buscar nós descendentes de um determinado nó. Que isso envolve alguns conceitos um pouquinho mais complicados, que você vai ler lá na spec do CSS. Eles chamam de combinators. Então, você tem alguns combinators que são, tipo, basicamente quando você dá um seletor em espaço. Esse aí é o descendente selector. Você buscar o filho, o nó filho, tio de selector. E aí, eu meio que conhecia esses seletores, assim, mais tecnicamente. Mas eu não fazia ideia, não fazia ideia de como eu podia implementar isso na minha ferramenta. Que eu acabei esquecendo de falar o nome. O nome que eu dei pro projeto foi Flock. Então, o nome do parcer é Flock. Pra quem já conhece aí. Pra quem não conhece, aliás. Um parêntese aí explicando o nome. Não tem nada de especial, assim. Eu tava assistindo uma série lá, os Viking Vikings. Cara, aí eu falei exatamente isso, velho. Eu tava me segurando aqui, cara. Exatamente. Bom, e aí eu gostava bastante do personagem, que é o Flock. Aleatoriamente escolhi esse nome. Mas acabou que foi um nome bem legal aí pra ferramenta. Muito massa. Assim, antes de você... Acho que a gente tá chegando na parte que você vai explicar como que a comunidade foi ajudando. E foi dando esses feedbacks pra você. Mas antes de você entrar nesse mérito também. Queria que você explicasse um pouco pra quem tá ouvindo. O que que é por o projeto em open source. Como é que você virou e falou assim. Bom, beleza. Agora esse projeto é open source. O que que isso significa? Como é que você fez isso? Beleza, beleza. Legal. Então, primeira coisa é o projeto no GitHub. Basicamente você tem um projeto lá e você deixa ele público. Primeiro, eu já desenvolvia com o Git. Então, foi tranquilo. A primeira coisa foi deixar ele com o código aberto. Segunda coisa foi fazer a parte do gerenciamento de pacote também. Eu precisava abrir esse pacote no sistema de pacotes do Elixir. Que é o Hex. E HexPM é o site lá que você encontra os pacotes. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lançar o pacote lá. No meio do caminho também, eu comecei a fazer a parte de configuração. Por exemplo, do CI, que é algo importante. Eu vou explicar um pouquinho mais ali. Mas eu coloquei o projeto pra rodar. Toda vez que eu mando um commit, ele roda lá no Travis CI. Que é um CI bastante usado pela comunidade. E ele é livre para o projeto open source, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar os testes rodando lá. Importante também que eu desenvolvia com testes. Um projeto open source. Tipo, projetos experimentais, geralmente você não vai se preocupar tanto com teste. Acho que quando você está experimentando alguma coisa, está provando algum conceito. Não é tão necessário, ao meu ver, você adicionar teste. Mas a partir do momento que aquele projeto cresce ou ele se torna open source, por exemplo. Você precisa testar. E eu testava, eu meio que tinha mais ou menos a ideia de que eu queria deixar aberto depois. E eu comecei a testar desde o começo. Uma das primeiras coisas foi abrir, configurar o CI pra que o teste rodasse a cada build. Então, foi mais ou menos esse o processo, assim. A partir do momento que eu decidi que seria open source até publicar mesmo. Teve um detalhe aí também que uma das ferramentas que eu precisei pra desenvolver a Flock, aquele mock web parser que eu falei antes. Eu tive também que fazer um trabalho de transformar aquele pacote em um pacote hex também. Que é uma coisa possível. O sistema de pacotes do Elixir, ele também funciona com Erlang. Um detalhe também que não existia sistema de pacote, um sistema muito utilizado pela comunidade antes do Elixir. Aí com o Elixir veio o Hex. E aí o Hex meio que consolidou essa parte de você publicar pacotes, tanto em Erlang quanto em Elixir. Então, eu tive também esse trabalho de configurar essa dependência que não era código meu. Mas eu tinha que configurar esse pacote como uma dependência também. Então, o processo pra abrir pra open source foi esse. Já é um trampinho aí já, né cara? Porque é bastante que você já falou muita coisa aí que eu sempre ouço, às vezes, a galera comentar que Cara, começa a contribuir com open source, faz o seu projeto. E assim, quando você tá numa escala menor, brincando, fazendo alguma coisa, beleza. Mas quando começa a ficar um pouco mais sério, né? Aí é outro nível, né? Exatamente, exatamente. Eu tô dando exemplo aqui, eu contribuindo com open source através de um projeto que eu criei. Contribuir com open source, é claro, é bem maior que isso. O setup que existe pra você contribuir pra algum outro projeto é bem menor. Mas no caso, quando você tá criando um projeto do zero, realmente você precisa abrir lá no GitHub, configurar o CI, ter certeza que as dependências vão funcionar. Pra começar esse trabalho é necessário. Depois que eu tornei open source e isso, comecei a ver, assim, possibilidades de adicionar mais coisas. E paralelo a isso, a comunidade começou a abrir issues. O que foi uma total surpresa pra mim, porque eu não tinha divulgado o projeto em lugar nenhum. Acabou que as pessoas conheceram o projeto através do Package Management, Package Manager. E através de uma lista que... É uma lista de projetos, aquelas listas Awesome, Elixir, Awesome o nome da linguagem, o framework. Que o pessoal divulga, geralmente eles divulgam projetos novos, assim, que encontram na lista de pacotes lançados. Então, eu comecei a ver que as pessoas começaram a usar mesmo eu não divulgando. E isso foi bem curioso. Aí você falou, essa porra ficou séria agora. É, essa porra começou a ficar séria. E é bem louco isso, tipo, passa de um projeto sem muito compromisso, pra um patamar um pouquinho maior, assim, um pouquinho mais elevado. Que você acaba se preocupando mais com o que as pessoas vão achar ali do projeto. O que eu precisava fazer, eu já tinha conseguido lá no meu projeto, que eu queria baixar todas as imagens no Splash. Mas eu queria que a ferramenta realmente fosse útil pra mais pessoas e as pessoas curtissem usar. Somado a isso, eu não sabia quase nada de parsing, assim, né? A teoria de parsing, pra mim, era mais simples, assim, do tipo, eu não tinha muita... Nunca tive muito trabalho, assim, pra fazer parsers, assim. Os meus exemplos foram sempre mais simples. E aí eu tive que recorrer à literatura e à comunidade. E foi mais ou menos na época que um cara chamado Andréa Leopardi, ele escreveu sobre parsing com elixir. Então, o título do blog post dele era Tokenizing and Parsing Elixir with Yeck and Lex, que o nome é totalmente estranho, era totalmente estranho pra mim. Mas nesse artigo, esse cara, Andréa, ele basicamente, ele descrevia como você usava duas ferramentas. Ferramentas da Erlang e, por sinal, ferramentas que a linguagem Elixir usa pra ser construída. Aliás, o Valinho usou essas ferramentas pra construir a linguagem. E eu não manjava nada disso na época. Esse blog post do Andréa, meio que deixou, assim, eu ainda não tinha entendido metade, mas já foi uma base pra eu construir, pra começar a pensar em construir algo mais complexo na minha ferramenta. Então, meio que esse apoio indireto, porque eu não tinha entrado em contato com ele, mas foi bem acalhar, assim, bem no momento que eu precisava, foi extremamente útil pra eu entender como eu faria pra adicionar features mais complexas. Então, tipo, um recado aí pra quem faz blog post, muito obrigado. Eu não tenho muito o hábito de fazer, mas eu admiro muito, porque você pode estar ajudando um podrojeto open source que você não faz ideia do outro lado do mundo. Escutou, né, Edu? Escutou. Beleza, então, beleza. Obrigado aí, gente. Continuem escrevendo blog post. E esse daí foi bem útil pra mim. Eu não tive isso na faculdade, o pessoal geralmente tem na matéria de ciência da computação. Eu meio que aprendi um pouco, e aí eu tive a base pra implementar uma série de seletores mais complexos. Então, eu consegui me basear nesse blog post e consegui implementar a maioria, assim, dos seletores mais estruturais de CSS3 na minha ferramenta baseada nesse blog post. E aí, meio que a ferramenta começou a ganhar mais popularidade, depois que eu implementei essas features. Então, teve blog post, assim, eu nunca postei um blog post sobre a Flock, mas, assim, a ferramenta ganhou uma popularidade até legal quando um cara da comunidade, o Akita, que organizava a RubyConf, ele postou um blog post fazendo uma ferramenta lá que meio que baixava mangás, mangás de sites, acho que sites japoneses, alguma coisa assim. E ele tinha feito essa mesma ferramenta em Ruby e ele portou essa ferramenta pra Elixir. E aí, ele acabou usando a Flock lá, meu projeto. Tipo, isso foi... Olha aí, hein? Foi muito foda, assim, a sensação. Que da hora, cara. Tipo, um cara influente... Obrigado. Um cara influente da comunidade, Ruby e tal, usando uma ferramenta que eu tinha feito. Tipo, aí o nível de responsabilidade subiu, subiu pra caramba, assim. A partir daí, as pessoas começaram a interagir mais através do Issue Tracker, do GitHub. Foi mais ou menos aí que eu acabei percebendo, tipo, que um dos aspectos mais importantes do... Se não o mais importante de Open Source é comunicação. As pessoas, elas começaram a se comunicar através dos Issue Tracker e era bem legal, assim, porque quase sempre conseguia ou ajudar a resolver um bug, pelo menos entender a feature que a pessoa tava querendo adicionar, mas isso através de diálogo e tal. Então, assim, uma coisa que eu não tinha muita noção, eu até via, tipo, projetos como o Rails, você tem issues lá enormes que o pessoal conversa pra caramba. Mas era uma parte que eu não tinha muita noção, assim, que era essa parte de comunicação, de você tentar entender a pessoa que tá do outro lado, tentar expor suas ideias com mais clareza. Entender que também a pessoa que tá do outro lado, muitas vezes ela... Inglês não é a língua materna dela, então ela pode estar falando com dificuldade, ou você sentir ali que a pessoa, ela tá falando num tom estranho, que não é muito comum, mas pode ser muito bem porque ela tá... Inglês não é a língua materna dessa pessoa e ela tá falando daquele jeito por N motivos. Então, eu percebi esse nível de comunicação, assim, que era essencial. E paralelo a isso também, explicar um pouquinho mais como a ferramenta funcionava através de documentação, tipo, diminuiu bastante, assim, o número de dúvidas que as pessoas tinham, assim, mostrando que documentar um projeto open source é uma das coisas mais importantes também, junto com comunicação ali, na verdade é um subtópico de comunicação, né? É como você documenta o seu projeto, assim, de forma que seja efetiva. No começo, eu documentava, por exemplo, o projeto inteiro. Todos os módulos, todas as funções, eu achava que era importante documentar. Mas tem um certo nível de documentação que é o ideal, assim, tipo, não muita, mas também não muito pouco. Então, eu resolvi, por exemplo, os módulos que não eram APIs públicas. APIs públicas são APIs que você meio que tá disposto ali a manter. Então, todas as funções que não eram APIs públicas da ferramenta, da Flock, eu tirei a documentação porque, primeiro, que tinha um nível de mudança muito mais alto e, segundo, porque era uma parte privada do código e mais se confundia do que esclarecia. Então, eu resolvi tirar uma parte da documentação, mas isso pra aumentar a efetividade da comunicação através da documentação. E, segundo, pra não manter a documentação defasada, a Elixir tem uma ferramenta que chama DocTest. É como se você mantesse a sua documentação viva. Tipo, você... é como o Python, não sei se o pessoal conhece Python, mas no Python você tinha como dizer ali que aquela documentação, ela podia ser executada no seu teste e aí aquele código, ele seria validado como um teste também. Na Elixir você tem isso e é uma ferramenta bem útil pra você saber que aquela documentação, ela tá atualizada. Então, se por acaso seu código mudar ou se sua documentação mudar por algum motivo, o CI vai acusar, os testes vão quebrar. Então, isso ajuda a manter atualizado. Isso salva uma vida, né, cara? Sim, é bem útil. Os pontos que você tá falando são... A galera que tá ouvindo aí, que tem interesse em ter o seu próprio projeto, é um sonho bem importante, né? Você falou que você decidiu não documentar tudo que tinha no código e só as partes essenciais, talvez as interfaces públicas, né, do código. Exatamente. E isso... cara, isso eu não pensava não, assim, tipo assim, na minha cabeça a galera que documenta, assim, já pensa em colocar lá algum tipo de programa pra... algum alívio que faça os comentários irem pra uma documentação mais bonitinha, como a AirDoc e outras coisas do tipo, né? Você coloca a documentação full lá, né, de classe mesmo, assim, né? Sim, sim. O Elixir tem isso também, a ixdoc, que é a ferramenta que gera a documentação a partir do código. Ela deixa a documentação bonitinha lá, tudo, mas eu resolvi tirar justamente porque a documentação pública, ela não precisaria exatamente dizer como o código funciona por dentro. Ela é uma documentação pra quem tá usando a biblioteca. Então, pra quem tá usando, não faz muito sentido saber das internas da biblioteca. Foi por isso que eu resolvi tirar boa parte do que eu documentava, assim, num nível mais de código. Eu substituí essa documentação a nível de código por, primeiro, uma tentativa de deixar o código mais claro, e segundo, adicionando comentários ao código que não necessariamente são gerados pela ferramenta de documentação, mais que o desenvolvedor, quando ele tá, o desenvolvedor, a pessoa que for olhar aquele código, ela vai olhar aquele comentário ali em alguma parte complexa do código, ela vai entender. As partes mais complexas, eu acho que vale a pena ainda você escrever alguma coisa que sirva como guia, assim, pra pessoa entender o que que tá acontecendo ali. Meio que, nesse ponto de comunicação, uma coisa que eu sempre tentei deixar, que lá a ferramenta, a Flock, ela tem bastante teste, assim. Na verdade, não que tem bastante teste, mas os testes são um pouquinho longos, porque, geralmente, você tem que ter um HTML, e aí tem o seletor, e aí, geralmente, essas árvores que são geradas pela busca nessa árvore HTML, elas são um pouquinho grandes. Então, eu sempre tentei refatorar e melhorar a qualidade dos meus testes. Primeiro, reduzindo o teste duplicado, o teste que eu tô testando duas camadas ali. E segundo, melhorando também os testes já existentes. Sei lá, melhorando o syntax, deixando um pouquinho mais claro a intenção daquele teste. Formatando, agora com o Elixir 1.6, você consegue formatar o seu código automaticamente. Também, mais uma vez, é uma das vertentes, assim, de comunicação que eu acho importantíssima. E eu já tinha falado também de deixar essa documentação rodando, essa documentação não, esses testes rodando no CI. Então, pra todo mundo saber quando o seu código tá ou não funcionando. Meio que a saúde do seu código ali, rodando diariamente. Diariamente, não necessariamente, mas toda vez que alguém abre um PR e emergeia alguma coisa, ou abre um PR, o seu CI, ele vai rodar e vai dizer pra aquela pessoa o que que tá pegando ali. Se aquele teste falhou ou não, se os testes que a pessoa implementou passaram ou não. Bom, um pouquinho sobre PurQuest, já que eu levantei a bola. Eu considero PurQuest uma das partes, assim, que ajudam a entender o progresso do código e como o seu projeto, ele tá evoluindo. Make a play on Asma aí. Mas, toda vez que eu tento, ou que eu vou adicionar alguma feature no projeto, eu sempre abro essa feature em um PurQuest. Eu nunca comito direto no Master, a não ser que seja algo pequeno. Mas, no intuito de melhorar a comunicação e, pra todo mundo que tá lendo ali o código, entender o que que tá acontecendo, eu sempre achei importante abrir um PurQuest com aquela alteração que eu tô fazendo. Então, todas as pessoas que, sei lá, tem uma dúvida em algum aspecto de como foi implementado, eu posso pegar o link do PurQuest e passar pra essa pessoa e ela entender um pouquinho mais como que aquilo foi implementado e qual que era a intenção na época. A pessoa também, ela vai poder ver pontos que outras pessoas comentaram no PurQuest, sei lá, problemas ou todo o fluxo daquela feature que foi adicionada. Até pra ter um contexto, né, na discussão, numa futura discussão, né, que alguém venha levantar, né. Então, sei lá, você já tem um histórico ali, além do código, né, além dos commits, você tem lá na PurQuest o que que foi decidido ali junto ali, né, acho que bem legal isso mesmo. Exatamente, exatamente. É manter um histórico e é útil até pra mim, às vezes eu esqueço o que eu fiz, o que eu tava pensando na época e o PurQuest deixa bem claro, assim. E no PurQuest também é uma chance de você rodar algumas ferramentas automatizadas. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Ebert, que é um, basicamente um linter, ele vai ler o seu código ali e vai apontar todos os problemas que esse código tem, que ele não tá seguindo ali o style guide do seu projeto. Então, o Ebert, ele foi feito pela plataforma Tech e ele é gratuito pra projetos open source. Então, eu recomendo fortemente aí se vocês derem uma olhada nele, ele é bem interessante. Uma mão na roda, assim. Ele vai rodar linters pra JavaScript, pra Ruby, pra Elixir, pra algumas linguagens aí. Você consegue configurar ele e ele vai rodar em todo o seu projeto. E a integração é bem simples com o GitHub. Você tem lá um... No próprio GitHub tem uma seção de configuração do projeto e você consegue adicionar o Ebert e aí ele funciona meio que automaticamente ali. É bem legal. E o PureQuest é uma oportunidade do Ebert ou o Linter, qualquer que seja o seu Linter, dele rodar e apontar coisas que talvez você não esteja vendo na hora de desenvolver. Coisas que estão ali meio que no seu guia de estilo. E uma coisa interessante também é você tentar ou criar o seu ou pegar de algum projeto já existente. Geralmente, configurações de guia de estilo e coisas mais padrão, eu pego da Elixir mesmo, da linguagem de programação, do código da Elixir, que é algo bem testado. Então, as pessoas já meio que já estão seguindo aquilo ali. E aí, geralmente eu sigo o mesmo estilo deles, do core da Elixir. Mas você também pode personalizar e fazer do jeito que você quiser. Em Elixir, você faz isso com uma ferramenta chamada Credo. Tem uma outra também que é... Credo. Tem uma outra chamada Dogma. Enfim, são nomes bem interessantes para linters. Elixir e suas magias, né, cara? Tudo relacionado à população e não sei o que. Exatamente. Que são ferramentas que, bom, você vai configurar no seu projeto, aí você vai comitar a configuração do Linter, e aí o Herbert vai ler isso, vai rodar lá o Credo ou o Dogma e vai apontar no seu pull request quais são as falhas que você deixou passar. Economiza bastante tempo, assim, de um review. Então, tanto os meus pull requests quanto os pull requests que outras pessoas abrem, sempre roda o Linter e aí é uma oportunidade da pessoa corrigir e já mandar sem eu ter que perder muito tempo olhando isso. Cara, assim, eu tenho uma pergunta. A gente estava falando aqui, putz, de pull requests, de CI, de várias coisas bacanas, né, dos projetos open source para ajudar a gente tanto no contexto quanto nos guias do projeto e tal, mas eu acho que fica uma pergunta mais assim. Como que a gente faria para estimular mais as pessoas a contribuírem e criarem os projetos, sabe? Por exemplo, o cara ir lá num projeto que ele não tem tanta familiaridade e abrir um pull request no projeto do cara, sabe? Então, como que a gente estimularia essa galera a entrar mais nesse mundo do pull request? Legal. Primeiro, eu acho que você tem que começar a usar a ferramenta, usar as ferramentas que você quer contribuir. Eu acho que é a forma mais fácil de você encontrar possíveis soluções ali, tipo, possíveis soluções para problemas existentes. Então, assim, nas minhas contribuições para projetos mais relacionados à Elixir, eu tive que usar a ferramenta e aí descobri, sei lá, algum ponto que não estava legal ou alguma coisa que podia ser diferente. E eu ia lá no projeto e via se alguém já tinha reportado isso ou alguém já tinha aberto algum pull request. Senão, eu ia tentar, se não tivesse nada lá, eu ia tentar primeiro entender aquela ferramenta um pouquinho mais a fundo, depois tentar meio que fazer alguma coisa para implementar aquele seu pull request e tentar fazer funcionar na sua máquina mesmo. A partir do momento que você consegue provar o conceito, consegue meio que fazer a sua ideia ali funcionar, você começa, tipo, primeiro você faz um refactor, se precisar e aí abrir para o request. Mas a minha principal dica, assim, para as pessoas é buscar, entender as ferramentas, porque só usando mesmo, eu acho que primeiro, usando você cria um certo, uma certa relação com aquela ferramenta e segundo, você consegue enxergar os problemas que você pode resolver. Então, sei lá, lendo documentação, você consegue encontrar ali algum type ou alguma coisa escrita errada ou documentação que esteja faltando. Documentação, eu sempre falo que é uma excelente forma de começar a contribuir com open source. Você lê documentação, se não está claro ali, ou se está faltando alguma coisa, ou se tem algum erro, você vai lá e contribui. Abre um pull request. A comunidade geralmente adora que as pessoas contribuam com documentação. Então, para quem está começando e quer começar a contribuir, esses são os principais conselhos. Também tem a parte de fluxo de desenvolvimento mesmo. Por exemplo, você vai, para contribuir para uma ferramenta, você vai precisar criar um fork dela. Aí, depois de criar o fork, você vai precisar ir lá e criar um pull request. Essas coisas, esses detalhes, o GitHub tem bastante guia, tem vários guias que são bem úteis nesse ponto, nesse ponto, que é mais o fluxo para você trabalhar com o Git e trabalhar com o requests mesmo, com o GitHub. Mas, para quem já trabalha com o GitHub, isso já deve estar mais claro. O mais legal, cara, é que é bem bacana que você mostrou para a gente qual foi a sua motivação, e como que você começou a mexer com a ferramenta do foco. E é legal de você falar isso e incentivar as pessoas a criar um projeto open source ou começar a contribuir com o projeto, que você falou várias coisas importantes para nós aqui, que você só conseguiu pegar... Tipo, não existe curso disso, né? Você só conseguiu pegar realmente fazendo o seu próprio projeto ou até contribuindo com outros projetos. Então, você falou de coisas de CSS, você é mais especializado em back-end hoje e tal, mas você falou de coisas de seletores de CSS, que eu acredito que muito front-senior não tem ideia... Você falou nomenclaturas para mim que eu não tinha ideia do que era sobre seletores de CSS, assim. Então, bem bacana essa parte que você vai falando a parte de documentação, de, assim, entender... Seria muito complexo se a gente começasse a entrar, né? Assim, como é que você entendeu o que é documentação de mais e o que é documentação de menos, né? Tipo, só fazendo mesmo que você vai lá... Não tem curso disso, né? Isso que é o bacana, cara. E a parte que você falou também que eu achei essencial, assim, foi a parte da comunicação. Que isso, com certeza, não deve ter ajudado só nesse seu projeto open source, né? Ou outros projetos que você tenha. Em qualquer projeto que você faz a sua vida, né? Sua própria empresa, ou em qualquer outro lugar que você vai passar, ou qualquer outro trabalho que você vai fazer. Acho que essa é a parte que você mais ganhou aí. É você entender essa comunicação, entender essa parte de você saber... Saber dessa parte de empatia, né? E você saber ali como é que o cara está se expressando, o que ele quis dizer. O que você quis dizer também, né? Você tem se expressado da melhor maneira possível. Isso é... Eu acho que é o mais... É o mais... É o mais valioso, né? Que você conseguiu extrair de todo esse aprendizado, né? Sim, sim. Com certeza. Foi algo que realmente não tem, assim, um curso, algo formal que faça você passar por isso. Foi um processo de aprendizagem. O projeto já tem três anos. Fez três anos agora, em novembro. Nesses três anos, eu tenho aprendido muito, muito mesmo com esse projeto open source, que era algo que eu não tinha muita pretensão. Eu não achava que iria muito pra frente. E eu achava que ninguém ia usar, e ninguém ia ligar. Aí o Akito usou, né, cara? Exatamente. Exatamente. O Akito usou... Teve... Tem um... Um cara na comunidade que ele faz alguns screencasts de como usar algumas ferramentas em Elixir, em Erlang. Então, esse cara, ele acabou gravando um episódio explicando como funciona também a Flock. E isso foi bem legal, assim. Também aumentou pra caramba o número de pessoas usando, assim. E só aumentou, assim, a minha vontade de contribuir mais o sucesso do projeto como um todo. Sem contar, tem uma parte que eu não cheguei a falar, mas também acaba que o projeto... Acho que não deve ser a sua motivação principal isso, mas é um efeito colateral que as pessoas começam a conhecer o seu trabalho também na comunidade. E que isso é uma coisa bem legal, assim. E eu tenho bastante orgulho de ter feito a ferramenta que ela não é o melhor trabalho do mundo, não é... Com certeza tem muitos pontos aí pra melhorar e tem muitas features pra adicionar, mas, assim, o reconhecimento que a comunidade tem, assim, é bem legal, tipo... Porque é uma coisa que você tá economizando o tempo de trabalho de outra pessoa. Tipo, o seu... Sim, cara. O Open Source tem um valor imenso, sabe? Total, cara. E, assim, querendo ou não, você tá dando sua cara a tapa, assim, né? Você tá mostrando o seu trabalho. Vamos supor, assim, você tá colocando o seu trabalho na rua, né, cara? Pra as pessoas ali avaliar, né? E mais do que isso, o legal do Open Source é as pessoas, além de avaliar, né? Além de falar, é poder contribuir junto com isso, cara. E, assim, sensacional, cara. Quem quiser saber mais sobre o projeto do Felipe aí, a gente vai estar deixando nos links aqui o projeto Flock. Já tem, né? A gente é a geração do like, né, cara? Já tem mais de 700 estrelas aí no projeto. Um projeto bem famoso, entre aspas, né? Já tá bem alavancado, bem bacana, cara. Cara, eu queria agradecer você por contar essa história desse projeto. Legal. Muito da hora, muito legal. Tudo isso, todo esse aprendizado que você teve e tá tendo ainda, né? Não é uma coisa que termina, né? Fiz aqui, como a gente já disse pro Ramon, mas é um freela que nunca acaba, né? Exatamente, exatamente. É um freela que tá lá. E, cara, de novo, muito obrigado por compartilhar isso conosco. E fica à vontade aí, o espaço vai ser agora no final, pra você deixar a mensagem que você quiser, agradecimento que você quiser e valeu mesmo, cara. Tá, legal. Não, primeiro eu que agradeço a oportunidade aqui de falar sobre o meu trabalho e apresentar aí um pouquinho das ideias que eu... Meio que as coisas que eu aprendi nessa trajetória aí. Eu acho que esse projeto provavelmente vai durar aí bastante tempo. Tem várias coisas que são importantes que... Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que a Magnets, a empresa que eu trabalho, a gente tá com vagas. Então, se você é júnior, pleno, sênior, trabalha com front ou com back, a gente tá com vagas em aberto. Então, entra lá, magnets.com.br barra dev e entra no site também pra conhecer a gente. O time tá crescendo e tá bem legal. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de agradecer a Magnets também. E é isso. Mandou um beijo pro Luiz Felipe lá. Pode deixar, pode deixar. Muito bom, gente. Boa. Então, valeu. Espero que todos tenham gostado aí do cast. Valeu, até o próximo cast, gente. Até mais. Valeu, galera. Valeu, valeu. Abraço. E aí Abraço. 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 Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.